Ivone Aimei de Malestruente Eu sou Ivone Aimei de Malestruente. Eu venho ao seu encontro, hoje, para refletir sobre sua situação. Muitos ensinamentos, muitos protocolos foram lhes dados no passado. Em seguida, propusemos ficar tranquilo. Nós temos, igualmente, dito que você era seu próprio mestre. Eu lhes proponho visitar isso, com o que nós, jamais, paramos de repetir-lhes. Ou seja, que sua vivência é sobre o que vocês devem apoiar-se. Sua vivência é sua única verdade. Comecemos, se quiserem, por um instante de comunhão. Silêncio. Comunhão. Eu gostaria, então, de voltar, hoje, sobre o essencial, sua vivência, seu posicionamento, isso, para prepará-los, o melhor possível, para o que vem, ou seja, sua fusão em Cristo. Nós dissemos que você era seu próprio mestre. Mas de qual mestre nós falamos? Obviamente, não daquele que pensa, não daquele que julga, não daquele que procura separar o verdadeiro do falso, ainda menos, daquele que procura o que é bem ou mal. Colocado no espírito, você acede à verdade. Colocado na personalidade, você é colocado sob o jugo desse conjunto de egrégoras, do conjunto da personalidade. Isso é fácil de ver. A presença ou não de julgamento é um marcador eficaz. Tomemos o tempo, juntos, para colocar-nos, cada um de nós, no espírito, no mestre, que venha aportar a verdade e, com ela, a liberdade. Silêncio. Comunhão. Queridos irmãos e irmãs, a hora da retidão soa. Você não poderá fingir, em face da luz que você é, estar posicionado onde você não está. Convém, portanto, acolher-se com lucidez, acolher-se sem julgamento porque, aí onde você está, tudo ali está. Não lute para tentar viver o que outro lhe despeve. Ou você o vive, ou você não o vive. Quer esse outro seja um irmão ou uma irmã encarnada, ou um ser de luz, isso nada muda. Coloque-se em sua retidão. Não procure esconder-se de si mesmo porque, em breve, você não o poderá, e o que você tiver tentado esconder voltará, com força, para você. Isso não é, de modo algum, qualquer castigo ou punição, mas uma exata retribuição. Vocês são numerosos a escutar-nos, numerosos a receber-nos, diretamente, ou por intermédio de diferentes canais. Pouco importa. Entre vocês, alguns têm um passo de avanço, outros, estão um pouco mais longe de seu ponto de vista. Mas não se enganem, isso nada muda. Uma vez voltado à sua liberdade, você se dará conta de que ninguém precede a ninguém, de que ninguém podia proclamar-se como aquele que sabe em seu lugar. Eu os convido, portanto, a apoiar-se em sua vivência para saber o que convém fazer. Se você nos encontra, de preferência, passeando, então, fássaro. Se escutando-nos, meditando, fássaro. Se você encontra a luz de maneira mais intensa, quando de um protocolo, fássaro. Não se proíba a nada, sob pretexto de que isso ou aquilo foi dito. Apoie-se em sua própria vivência. Aí, você verá que tudo o que é feito não o impede, de modo algum, de ficar tranquilo, bem ao contrário. E eu lembro de que o que vem não é, simplesmente, encontrar a luz, mas tornar-se ela. Eu lhes proponho um segundo tempo de comunhão, para que tudo o que eu acabo de dizer possa revelar-se no silêncio, se vocês o vivem, é claro. Silêncio. Comunhão. Eu sou Ivone Aimei de Malestruite, portadora da estrela Kirristi. Eu venho desenrolar até vocês o tapete vermelho e branco, para que vocês possam viver o retorno de Cristo em si. Eu os convido a seguir seu próprio caminho, que não é um caminho, obviamente. Não procurem mais em outros lugares que não se colocando em sua própria vivência. Dizendo isso, eu não os convido a fechar-se no interior porque, se um elemento exterior, ou um irmão, uma irmã permite-lhes expandir sua vivência, então, por que privar-se disso? Tudo isso nós temos dito de múltiplos modos. Se eu insisto, novamente, nesse ponto, é que, cada vez mais, apoiar-se em sua própria vivência será sua única possibilidade de reencontrar-se com o Um. Sua própria vivência tomará muito mais importância do que vocês foram capazes de acolher o silêncio em si, silêncio que lhes foi, muitas e muitas vezes, apresentado, notadamente pelo Arcanjo Uriel. Nesse silêncio, como já lhes foi dito, vocês podem comunicar-se com o conjunto da criação. Vocês podem, mesmo, receber a resposta para o que imitem, para verificar que o que vocês enviam, através dos pensamentos, das palavras, das ações corresponde, efetivamente, ao que vocês desejam. Então, caros irmãos e irmãs, eu os convido, no silêncio, em sua retidão, a viver sua reversão, tornando-se luz. Eu os saúdo, eu os amo e eu lhes digo até breve. Transmitido por IR. Mensagem atemporal.